Olá meus amigos, minhas amigas, diretamente no vídeo, gente, aqui ó A escada está montada, gente, bonitinha, aqui, vou mostrar pra vocês, aqui ó Passei aqui o canuíte que eu falei no outro vídeo, ok, aqui ó Ó só aqui, ó, deixei aqui as esperas que vocês viram, ó Tô sem luva que eu tô só mostrando aqui Deixei aqui as esperas, deixei aqui as telas dessa lajinha aqui, ó Passando pra cá, no decanchito, ó, o Dregal vai fechar aqui, bonitinho Ok, legal, legal, ó, e tudo travadinho, bonitinho, gente, tudo no nível Vocês viram em outro vídeo, ó, ali eu tô carregando aqui a areia A areia aqui eu vou encher, vou mexer aqui em cima da laje E aqui é só despejando, gente, então é bem mais fácil, ok Então, que vem nesse canto aqui, ó, eu puxei aqui uma coluna O patrão pediu pra mim, não precisaria, ó, que aqui, ó, tem quatro ferros de meia, gente Ali, ó, vocês já viram em outro vídeo, cheio de viga É um balancinho aqui de dois, três metros quadrados de laje Mas tem umas vigas muito legais, não precisaria dessa coluna Mas ele pediu, gente, então eu coloquei e ficou até melhor pra mim, ok Então essa escada aqui vai todinha aqui, tá bom Então eu tô carregando aqui a areia, ó, tô sozinho Hoje o combinado aqui era que tira alguém pra me ajudar hoje Mas não deu certo, gente, não deu certo Então eu vou mexer aqui três macetas, já carreguei uma pra cá Vou mexendo devagarinho Tem um dia todinho pra fazer isso, mas até meio dia eu acabo, tá bom Pra quem não viu os outros vídeos Olha só, tudo travadinho, bonitinho aqui, ó, tudo legalzinho Esses caninhos aqui, ó, muito bom Ele vai por baixo aqui, dois centímetros por baixo Eu fiz um encaixinho aqui, ó, ele não sai, certo? Aqui, ó, ó, eu fiz um encaixinho aqui, ó Dele aqui, ó, já mostrei outro vídeo Uma machada nova aqui, ó, ó Esse encaixinho aqui ele não sai, ó, entendeu? Beleza? Esse encaixe é muito legal, ó Olha, esse encaixe aqui, ó Ele é muito legal aqui, ó Então, maravilha, né? Então, gente, aqui O sol está belíssimo, tá bom? Então vamos aqui mostrar pra você aqui, ó Esse cano aqui, ó Ele tem seis, quatro ferros, dois ferros de meia aqui E dois aqui, ó Um tá aqui, o outro tá aqui, assim Então essa aqui por baixo, pra quem não viu, vou mostrar aqui, ó Aqui, pra quem não viu ainda Aqui tem uma viga com oito ferros Com seis ferros de meia, de uma parede a outra Aqui, gente, ó, tem essa Aqui tem outra viga aqui, ó Ali, porque vai pegar a escada, ok? E ali, gente, ó Tem uma viga ali, ó Do cano, de onde eu falei E ele, essa viga, ela vai em balanço, ó Até passar lá, lá Então não prezaria Aqui é um balancinho aqui só de Como é que diz? Mais ou menos três metros Dois metros quadrados aqui, ó Dois metros quadrados Não prezaria dessa coluna Mas o patrão pediu Aqui, ó Aqui eu já terminei o primeiro lance Olha como ficou bonitinho aqui, ó Ó, bonitinho aqui, legalzinho Bem lisinho, bonitinho Já tem outro vídeo E depois que a gente tirar o escoramento A gente vai fazer outro vídeo, tá bom? Aqui, gente Aqui é a areia, ó Tô pegando a areia daqui Jogando ali em cima Depois a pedra E o cimento também, tá bom? Cimento também Aí vai levar Só que não vai levar o saco inteiro, não Cimento tá aqui A gente vai levar O saco pela metade, certo? Olha Ó, o cimento tá aqui, ó Vou usar um cimento hoje Da Votorão, gente Não é comercial Votorão não me paga nada Por enquanto Mas eu tô mostrando pra vocês Cimento aqui é CP2 Ok? Então, olha É isso aí, ó Tá bom? Olha só Então aqui eu vou dividir Já tá aqui, ó Eu vou fazer isso aqui, ó No cimento Pra me levar daqui A pouco eu mostro, tá bom? Olha só aqui, ó O cimento pede aqui, ó Um saco de cimento E quatro latas de areia Ok? Pra concreto convencional Traço, certo? E aqui, ó Cinco latas e meia de pedra E um e meia de água, certo? É isso, é o traço que pede Mas aí, gente A água vai Se a areia tiver muito seca Vai um pouco mais Entendeu? Eu, ó Aqui, ó Concreto convencional Pede Cinco latas de areia, certo? Ou quatro latas de areia só Tá bom? Aqui, gente Pra mim não pegar o saco de cimento Que é cinquenta quilos Eu faço isso aqui, ó Eu Aqui Olha só Com o cano embaixo Isso aqui, gente Eu vou cortar aqui O saco aqui, ó Pra mim não pegar aqui, ó Ok? Um Certinho aqui, ó Cortei, ó A parte de baixo eu não corto Ó Corto só até aqui o cano, certo? Aqui a parte de baixo eu não corto Pra minha Pra minha segurança, gente Eu tô usando aqui uma luva Emborrachada Hoje aqui, ó A luva boa Já usei um pouco Tá um pouco meia suja já Que a gente usa Na ferrage Tô usando aqui Uma luva, gente Da Delta Plus Entendeu? É uma luva muito boa, gente Que eu tô usando agora Ok? Uma luva barata Essa aqui me custou Na minha região 11 reais Quase 12 Mas A minha segurança É muito grande, tá bom? Então Pra que as minhas mãos Não venham Aí sofrer danos Ok? Aí aqui É muito fácil, gente Aqui eu vou só Fazer isso aqui, ó Eu vou só pegar Aqui o cimento Aqui E vou Fazer isso aqui, ó Vou pegar aqui o cimento E vou Levantá-lo aqui, ó Vou pegar lá Nos canos aqui, ó Legal Vou me botar a luva aqui, ó Pra não cortar minhas mãos E o cano é até bom, viu? Aqui, ó Levanta aqui, ó Ó Certo? Então aqui eu fiz Dois meios patos Ok? Então aqui agora Eu faço Eu faço só isso aqui, ó Ó Legal Então eu venho aqui agora, ó Aqui agora E corto aqui, ó Ó Pra mim não pegar muito peso Então Eu fiz os dois meios sacos Certinho Tá bom? O legal que eu já tenho aqui É esse cadar Pra subir Que eu fiz, ó Olha só Eu venho aqui, ó Trago os sacos Os dois meios sacos Já põe nessa muretinha aqui, ó A areia já joguei assim Agora É só eu pegar e Pegar e puxar lá E já mexer A massa está mexidinha aqui, ó Agora Eu vou buscar aqui a pedra, gente Pra não ficar muito pesado Na hora de mexer, gente Eu tenho que dividir, ó Eu não posso pôr a pedra só no meio Aqui por fora também tem que ter pedra Porque aqui, ó Aqui tem um monte de areia Pra água não sair Entendeu? Então eu tenho que pôr a pedra por fora também Não só no meio É por isso que muitas vezes Muitas vezes fica pesado Pra pessoa mexer Porque a pessoa põe as pedras tudo no meio E fica aqui esse monte de areia Sempre sem pedra Aí fica difícil Então tem que pôr Dividir a pedra todinha Aqui, ó Um monte de pedra aqui Porque tem um monte de areia Olha só Aí eu venho, ó Eu venho espalhando depois aí, ó Ok? Até completar Então a pedra tem que ficar toda dividida Prontinho aqui Tudo preparado Agora é só pôr a água e mexer Agora aqui é só pôr a água Entendeu? Só pôr a água e esperar um pouquinho E depois dá uma mexidinha, certo? Música 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 Concreto está do jeito que eu gosto Maravilha A escada Eu lavei bem lavadinha todinha, ó Toda bem lavadinha Então tá legal, ó Tirei todo o pó Toda a impureza Olha só Tirei toda a impureza Bonitinho, ó Legalzinho Agora aqui, ó Tirei todo o pó Vou colocar a escada. Olha só aqui gente, então aqui eu terminei ó, fiz todinha aqui pelo fundo aqui ó, o fundo aqui ó, passei aqui a colher, essa água aqui gente, não tem jeito, o concreto pode ser duro como for, como é muito concreto, a água do concreto de baixo vai subindo, no que você vai alisando, a água vai subindo, mas é até bom porque é para ficar lisinho ó, olha só, olha só que maravilha aqui ó, entendeu? Então ficou tudo legalzinho, bonitinho aí ó, tudo bonitinho ó, olha só aqui ó, maravilha, tá um sol meio quente aqui, mas deixa eu pôr aqui ó, maravilha viu? Ó, muito bom né? Então, legal, terminei aqui, ok? Legalzinho, aqui o patamar, para vocês verem, agora vai ficar um pouco claro, olha o quanto escorre aqui ó, então ficou bom, lembrando que eu enchi de duas vezes, porque aquele, aquela vai em cima desse aqui ó, aquele patamar ali é tudo concreto ó, são doze, treze, são doze centímetros, são dezoito, são doze centímetros, são quatorze centímetros de concreto ali ó, o concreto vai desde daqui assim ó, que ela tá botando ali ó, vai desde aqui ó, ó, concreto, então certo? O dezoito menos quatro, quatorze centímetros de concreto, que vai a base aqui, essa coluna, então aqui gente, não cai nem com um tanque de guerra carregado de areia. É isso aí minha gente, o canal Zé Maria Lima tá por aqui, se vocês puderem gente, dar aquele like, aquele joinha, se inscrever no canal, pronto, aqui essa escada tá, acabou, ok? Acompanha aí, todos os vídeos, depois eu vou fazer uma playlist e tudo, vou fazer um passo a passo, de uma hora, o que der, juntar todos os vídeos, pra você assistir, pra quem quer fazer uma escada, eu sei que são poucas pessoas que gostam de um vídeo de uma hora, mas eu vou pôr, tá bom? Forte abraço, tchau tchau, fui meu gente, não esquece do seu like hein, muito importante pro canal.